Miri Poderosa, Miri Poderosa, não, a homenagem é pura, ei, a homenagem é pura, não, vai bater agora não, só tô bebendo, a homenagem é pura, ei, que forte, hein, tá, peitão, Miri Poderosa tá muito louco, hein. Miri Poderosa, 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 M Olha só, eu tinha que fazer homenagem a Ana Ana. O teu marido tá ali, tá preocupado com o que ela traz. Fala pro teu marido. Amor. 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 Deu aqui ó. Uma atenção rapidinho. Oi gente, tem a nestação. Eu tô passando aqui ó. Eu tô passando aqui ó. Eu tô passando aqui ó. Olha aqui gente. Eu tô passando aqui ó. Onze anos. Esse homem aqui, eu tô morando 11, tô de casamento. Eu tô morando de casamento. Vem, vem. 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 . Três anos pra cá, meu marido, promissão. A subida, aí eu assumi o montão de 11 anos e 9 anos jogando tudo. Essa rocha, porra. Como assim? Olha o seu...